Música Vamos começar do começo? O seu nome é... Manoel Messias Conceição Souza Mas dentro do candomblé você tem outro nome? Sim, o candomblé de matriz angolana Quando a pessoa é iniciada recebe um nome como é o muçulmano Como foi aquele lutador Cassius Clay Que quando se iniciou no islamismo passou a ser Muhammad ali Então o candomblé angolano é o único que tem isso Então tem o nome de Kiliobar Com K, I, Y, K, I, L, Y, O, Ba Quer dizer, eu sou de Yansan Kiliobar A esposa preferida do rei, Obar é rei Como que foi a sua aproximação com o candomblé? A sua família já é da tradição? Não E eu tive um problema de visão aos 13 anos por aí Eu não me lembro bem o que era, não foi bem explicado para mim Que problema foi esse? Meus pais eram católicos Aliás, católicos, frequentadores do catolicismo E eles tinham horror A qualquer tipo de coisa que se chamasse espiritismo Mas ele se dava muito com o meu Depois, meu zelador, meu iniciador Porque eram da mesma profissão Alfaiate E um dia alguém disse para ele Ah, leva o menino lá e tal, tal Porque médico também era difícil Ele não confiava muito em médico Alguém disse que talvez tivesse que operar E por aí foi O meu início de conhecimento foi por isso Me levaram Uma das tias me levou lá E daí foi dito que eu teria que fazer o santo É uma expressão que se usa para ser iniciado Aqui no Brasil diz fazer o santo Feito de santo Que aliás não seria isso Seria feito ou preparado no santo Na lei do santo E aí mudou-se para feito de santo É igual pai de santo Seria pai no santo Na lei do santo ele é pai Aí ficou pai de santo Então eu fui iniciado por isso Por uma questão de problema de saúde Da visão E realmente fiquei bom Daí eu fui raspado É... A idade que você tinha 14 anos 14 anos E lá em Salvador tem muito isso Tem pessoas que se iniciam com 5, 3, 4, 2 Eles acham E eu também acho muito interessante Achava naquela época Que era interessante ser iniciado nessa idade Porque não tinha maldade Não tinha malícia Ficar dentro do roncor 20, 30, 40 dias Que nem era hábito ficar 21 dias E hoje nem isso se fica Modificou muito Então É... Uma pessoa casada Que ia sentir falta da esposa Ou do marido Ou dos filhos Ou de sexo Ou de que seja A criança já não tinha isso Tendo o carinho Daquele mais velho Que estava ali De uma tia Que ficava junto Ou de um pai Que normalmente era feito A mãe Então a criança tinha Aquele ente querido Ali do lado Não sentia tanta falta Agora o adulto Já era mais difícil E por outro lado Não tinha malícia Tá? Mas eu já fui feito Na adolescência 14, 15 anos É... Pra você, Messias Quando você pensa em Exu O que que vem na sua cabeça? Exu Exu dentro da ritualística africana É o início É o começo Dentro do panteão africano Dentro de todos os orixás Que compõem o panteão africano Ele é o princípio Exu é o que... É aquela força Aquela energia Que abre os caminhos Abre os caminhos Por onde nós passamos Exu é aquela energia Que afasta Tudo que é maligno Exu é aquela energia Que é designada Pelos outros orixás Pra tomar conta Da nossa vida Pra que nada de ruim Aconteça Exu inclusive Seria... Exu é chamado guardião Exu seria inclusive Aquela energia Que nos tiraria Depois eu digo Por que que eu tô colocando Isso no passado De vícios Bebida Cigarro Qualquer dependência Drogas Porque dependência Porque o ser humano Ser dependente daquilo É muito ruim Muitos convivem bem com isso Outros se degradam Se acabam E etc Bom... E o Exu É o responsável A não deixar Que você entre Por esse caminho Tanto é Que para Exu Nós damos bebida Nós damos cigarro Charuto Lá o que for Pra que ele absorva Essa energia Perdão E que isso Não tome conta Não nos domine Quando eu olho Exu Eu olho como Um irmão Um guia Agora Um irmão Que é... Como é que se explica Exu? Ele é brincalhão Exu é brincalhão Exu nos prega peças Tem horas Exu é arteiro Exu Ele tem artimanhas O Exu É o peão Exu É aquele que não sabe Quase ler Nem escrever Em se tratando de matéria Entendeu? Mas ele é autodidata Ele sabe tudo Ele não precisou De uma escola Pra saber O que muitos formados Aí sabem O Exu entra em qualquer lugar O Exu Ele tanto se dá Com o mendigo Como ele se dá Com o desembargador Comparando com matéria O Exu Ele tem acesso a tudo E todos os orixás Tem o seu Exu Pra que resolvam Os seus problemas O Exu O orixá recorre a Exu Todos os orixás Tem que recorrer a Exu Para se abrir Um trabalho em candomblé Para se abrir A palavra em candomblé Não é essa Mas eu vou dizer Como diz Não, bando Uma sessão Um toque Um toque Um xirê Entendeu? Tem que primeiro Se louvar a Exu Primeiro é Exu Exu vem Limpa ali A casa Faz e tal Despacha-se o padê Lá fora Pra Exu ir comer Lá com Com quem ele Ele queira Lá fora O ambiente está limpo E começam os orixás A chegarem Exu Exu limpou O ambiente Então Exu é isso Exu é o guardião A sua experiência pessoal No seu dia a dia Como é que você lida com Exu? Você faz oferenda? Sim Oferenda Fazemos tanto pra Exu Como para todos os outros orixás Isso daí é uma prática Que tem no candomblé Que os africanos Por que das oferendas? Eu vou me demorar um pouquinho Que eu tenho que explicar Por que das oferendas? O africano acreditava Como nós acreditamos Que tudo na natureza Tem um guardião Tem um orixá Essa palavra orixá É de Vertente Nigeriana Do dialeto Yorubá Que quer dizer Ori Cabeça Ixá Comando Orixá É aquela força Que comanda a cabeça Então Resultado O africano achava E que é uma verdade Pra nós Que tudo na natureza As matas Cachoeira Rio Mar Pedra Tem um orixá Que comanda aquilo Se ele ia pescar Ele sabia Que o rio Tinha um orixá Que tomava conta Dos peixes Que protegia os peixes E ele Na intenção De não agredir Aquele orixá E os seus Protegidos Que eram os peixes Ele pedia Licença Porque ele tinha Que se alimentar E o peixe Era um dos tipos De alimentos Que tinha ali A porta da casa deles Então eles pediam Licença Pegavam aqueles peixes Pra sustentar Sua família Desses peixes Eles davam O percentual é meu Entenda bem Abro aspas Eles davam 0,001% Pra aquela Entidade de presente Então preparava Aquele peixe Com temperos Que eles achavam Que era interessante O que era mais bonito O que era mais gostoso Pra eles E ofereciam Pra dona do rio Que é Oxum Por terem pego Alguns peixes Se eles iam Pra mata Que pertence A Oxóssi Caçar algum animal Daquele animal Eles davam Uma oferenda Agradecendo Por Oxóssi Ter dado pra eles Fruta Era a mesma coisa Folhas Que pertencem A Oxã E eles pegavam Aquelas folhas Usavam Tanto é que Nos banhos Nós usamos As folhas Depois não jogamos Fora no lixo Nem nada Devolvemos Aquelas folhas A mata Porque Se elas não Servirem pra mais nada Servem pra adubo Então Oferecemos A Exu Exatamente Porque Ele nos abre o caminho Ele nos traz alegria Ele nos traz dinheiro Ele nos livra Dos inimigos E tal É como forma Isso é um pouco Até agressivo Dizer que é um pagamento Mas vamos lá É como forma De um pagamento Se o doente Quer canja Canja no doente Se eles gostam Dessas oferendas Então damos a eles Essa oferenda Em troca Do que eles nos deram Então são feitos Respondendo a sua pergunta Oferendas por esse motivo Deve existir muitas lendas A respeito de Como que Exu apareceu Do que é Exu Você tem alguma De sua preferência Que você gostaria de relatar? Sim Existem realmente Algumas Lendas Mas como você está dizendo São lendas Foram coisas que foram criadas Porque é como você perguntar De onde veio Deus? Acabou o assunto? Nem padre Nem papa Nem ninguém lhe responde isso Ah uma energia cósmica Não sei o que Enrola Mas não dizem E aí é que é o bonito É o mistério Daquilo Que está acima Da nossa inteligência Que são os espíritos São os seres cósmicos No dia que o ser humano Conhecer E souber De toda a verdade Acabou-se A essência Então o ser humano Nós que estamos Em fase de evolução Nós temos que ir Gradativamente Até chegar Aquele estágio De saber isso tudo Como os africanos Não sabiam Como começaram Cada um tem a sua Lenda Que foi passado De pais para filhos Pelos seus ancestrais Eu tenho a minha lenda Eu vou dizer Muito rapidamente Aqui Porque senão É uma coisa Muito demorada Existia Numa determinada Localidade Da Nigéria Colocando Nigéria O povo de Keto Existia Numa determinada Localidade Uma negra Cujo nome Era Okulakan E essa negra Banhava-se Sempre no rio Porque não tinha Um chuveiro Nem nada Então Rio ou cachoeira E ela banhava-se Sempre no rio Na cachoeira Quando foi um dia Ela banhando Ela viu Uma imagem Refletida lá Que não era dela Ela olhou Mais duas Três vezes E continuou Aquela imagem E ela ficou Um pouco assustada No outro dia No outro dia Ela foi no mesmo local E de repente Viu a mesma imagem Só que aquela imagem Se materializou Numa mulher Que se apresentou Como Oxum Que era quem Comandava as águas E explicou pra ela Isso que ele disse Anteriormente Que aqui no nosso mundo No Aiei Aiei Significa que a terra 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 na sua essência Terra O globo terrestre No Aiei Aqui na terra Tudo Tinha um dono Tudo tinha um comandante Tudo tinha Tudo tinha aquele espírito Aquela entidade Aquela energia Que comandava Que era o responsável Por aquilo Porque existia Um Deus maior Aquela Olorum Na igreja católica Deus Pra os africanos Que não conhecia Esse Deus do católico Mas conhecia O criador de tudo Chamado Olorum Oló Senhor Orum O céu O firmamento O Deus do céu Aquele que criou lá em cima Que eles não sabiam Dali pra cima O que é que tinha Então Designado por Olorum Que era o criador De tudo isso Que a nossa vista alcança Tinham Energias Colocadas Pra tomar conta Das matas Da cachoeira Do rio Das pedras Da terra Da folha Dos animais E Oxum explicou Que ela Era a que comandava Os rios E essa negra Oculacã Que não sabia Nada disso Ela pensou Que o rio Era o rio Qualquer um Podia tomar banho Como realmente podia Mas tinha seu guardião O guardião Era Oxum E Oxum Então disse Pra ela Que estava Ela foi escolhida Pra começar Uma Eu vou colocar Em nomes Hoje conhecidos Uma religião Uma cultura Espiritual Que hoje Nós chamamos De Candomblé Que nem na África Não tem esse nome Então Resultado Que ela Que ela Iria ser A primeira Iniciada Ela não sabia Ela não sabia Oxum Quando chegar O dia Você vai ser Instruída Você vai ser Levada Pra onde tem Que ser levada E pra fazer O que tinha que fazer O que tem que ser feito Chegando um dia Ela sempre se banhava No rio Tava sempre em contato Com Oxum Chegando Uns dois dias Antes Vamos dizer Oxum Disse pra ela Olha Amanhã Ou depois da manhã Como seja E vai vir aqui Um guardião Que vai lhe encaminhar Vai abrir caminhos Pra você Aí ela conheceu Este guardião Que nós chamamos De Exu Ele se apresentou Ela Eu sou Exu A minha função Aqui é encaminhar você Levar você Até o seu destino Que você chegue Lá intacta Sem que ninguém Mexa consigo Sem que animais Lhe atormentem Sem que outros Guerreiros De outras tribos Lhe peguem Como escrava E por aí vai Como prisioneira Exu Levou ela No dia Para o lugar Que ela ficaria Que ela não sabia nada Muito bem Esse é o Exu Que eu lhe falei O guardião Ele foi comandado Por Oxum Esse era o Exu De Oxum Foi comandado Por Oxum Ou melhor Mandado por ela Para que levasse O Culacan Para um determinado lugar E Oxum Tinha o seu Exu O seu staff Exu Era o guardião Exu era o guerreiro Está aqui Com a lança Ele vai na frente Vamos mostrar É Exu Ótimo Então Exu A conduziu Até uma caverna Mas pelo caminho Ela foi conhecendo Os outros orixás Ela seria a primeira iniciada Então Exu A apresentou Ela Num certo ponto Da estrada Para o irmão dele Mais velho Ogum Esse é Ogum Esse daqui É que é o responsável Por abrir caminhos Entendeu Exu era responsável Era o guardião Para guardar ela Para perigos Mas Ogum É que abria caminho Nas matas E foi explicado Para ela Que as matas Pertenciam A Oxóssi Que era outro irmão De Ogum E Exu Mas ele é responsável Somente pelas matas E ela tinha Teve que conhecer O Oxóssi Pedir licença O Oxóssi Porque nas matas Existiam os animais Pé sonhentos Animais perigosos Poderiam atacar ela Então O Oxóssi Protegeu ela Para que aqueles Comandou os bichos Para que não atacassem ela Ela conheceu o Oxóssi Soube o que era Que o Oxóssi fazia E a parte Que ele comandava As matas Ogum Foi abrindo estradas Para ela Dentro das matas E Exu Protegendo dos perigos E ele apresentou Mais à frente O Oxóssi Que era o responsável Pelas folhas Que ela iria Para uma caverna E Oxóssi Doaria as folhas Para ela Para fazer de cama De colchama Onde ela ia dormir Folhas de bananeiras Grandes E outras folhas Que seria A cama dela Durante aqueles dias Que ela estivesse Em reclusão Que hoje nós chamamos Recolhimento Está recolhida Para o santo Era uma reclusão Então O Oxóssi Cedeu as folhas E ela foi levando Ela passou por Exu Passou não Conheceu Exu Conheceu Ogum Que abriu os caminhos Conheceu Oxóssi Que era o dono das matas Conheceu Oxóssi As folhas Ela ia Chegou à cabana Oxum Ela já conhecia Chegou à cabana E ela foi ver Para Ela teria que ficar ali Uma determinada Quantia de dias Quantidade de dias E ela tinha que se alimentar Exu trouxe Pediu ao Oxóssi As frutas Ele era responsável Pela mata Pelas frutas Trouxe para ela Para servir de alimento Oxum deu os peixes Oxóssi também Deu a caça A gruta A gruta Como toda gruta Pertence ao Oxumare E esta gruta Tinha uma vertente De água potável Que ela bebia Se ali não tivesse Teria o rio Mas não estava tão próximo Essa gruta Tinha uma mina Então Oxumare Que é dono Que é responsável Pela gruta Pela mina Pela água potável E Oxumare Foi responsável Pela cabana Onde ela iria ficar Foi dito Para ela Que o dono Da terra Chão Barro Areia Tudo Seria Oxumare O que seria Obaloaê Quer dizer Irmão De Oxumare Onde ela ia se deitar No chão Que ela tinha sempre Qualquer coisa Que ela fizesse No chão Um buraco Que ela cavasse Qualquer coisa Ela tinha que pedir Licença ao balo Que era o dono Da terra Para descansar A cabeça Vamos dizer O travesseiro Porque nós Recolhidos Nós não podemos Ter travesseiros Ou melhor Antigamente Não se podia Para não criticar Se alguém põe Hoje Mas não era Permitido o travesseiro Então foi dado Para ela Uma pedra Onde ela ia deitar Nas folhas Descansar a cabeça Naquela pedra E a pedra Foi explicado Para ela Que era elemento De outra energia Chamada Xangô Você vai vendo Aí que Todos os orixás Se unem Se entrelaçam Estão notando isso? Não tem orixá absoluto Todos Isso Para nos explicar Que nós precisamos De tudo Para uma iniciação Precisou-se de Xangô Oxum Obaloaê Oxumare Xangô Inhansã Foi apresentado A ela Como a Isso é uma brincadeira Minha Que é meu orixá E eu amo Como se fosse Responsável Pela limpeza Que Inhansã Com seus ventos Inhansã Jogava os ventos Ali Tirava aquelas folhas Todas Sujeiras Todas Levava de cabana Fora Era função Inhansã Vinha aquela ventania E levava o que não prestava Inhansã Responsável pelos ventos Inhansã Também não é só Esse vento Que leva a tudo Inhansã É responsável Pela brisa Aquilo que faz A gente adormecer Que faz a gente Estar feliz Consigo próprio Você Deita ali na relva Vem aquela brisa E você dorme Tranquilo Inhansã É responsável Por esse vento Também O vento Da tranquilidade Não o vento Do tsunami Só não Então Ela foi conhecendo A pedra Que era de Xangô Que ela dependeu Para riar a cabeça E olha que a cabeça É importante É aquilo que pensa É o que nos guia E por que Ali em cima Da pedra Porque a pedra É de Xangô E ele é o dono Da justiça E ela riando Cabeça Naquela pedra A cabeça dela Passaria a ser justa Para não julgar Erradamente Para não ter ódio Raiva Ambição Tudo isso Que Xangô Com aquela pedra Aquele elemento Dele tiraria Daquela cabana Ela ficou ali Todos esses orixás Tem mais outros Que eu para simplificar Não vou dizer tudo Só para vocês virem O entrelaçamento Dos orixás E ela ficou ali E dali apareceu Oxum E todos os orixás Fizeram com que Ela adormecesse Possuíram o corpo dela Em espírito E foi a primeira Incorporação Que teve Dali Aí tem A parte ritualística Do que que fizeram Quem é feito Sabe o que eu vou falar Aqui Porque teve A galinha da Angola Que é a primeira A primeira O primeiro animal Que foi posto Em sacrifício Que a galinha da Angola Ela tem Uma sobressalência Na cabeça Tá Vocês conhecem Ela tem uma sobressalência Aqui na cabeça Etu Chamamos de Etu Que Aquilo ali Por incrível Que pareça Qualquer um Aquilo ali É o radar Dela Se vai chover Ela sabe Se vai ventar Nessa direção Ela sabe Então aquilo ali É o que direciona Por isso Que ao ser feito Todos Os iaôs Saem com aquilo na cabeça É a direção É o que guia É o radar Então a galinha da Angola Foi posta em sacrifício Porque é o animal O único animal Que tem aquele radar Que guia Que sabe Tá Mas aí tem outras explicações Esta foi a primeira Feita Ela então Quando ela acordou Ela estava Feita Preparada Com toda Ritualística Que precisava Teve os ensinamentos Dela Exu Trouxe ela de volta Para a aldeia dela E foi instruindo Quando você passar aqui Que você tirar umas frutas Deu um tanto A oferendas Para Oxóssi Se você pescar Dê um tanto Para Oxum Se você pegar as folhas Faça isso Para Oxum E Exu E Oxum Foi instruindo ela Para ela Fazer Outros E outros E outros Componentes Da aldeia dela Aqueles que fossem Indicados Que precisassem Fazer santo Para criar A nossa religião O Culacan Foi a primeira Iniciada Pelos orixás Interessante Que lindo E Emanjá E Oxalá Eu não lembro Você ter falado Não, não Eu falei que ia suprimir Algumas coisas Tem Emanjá Tem mar Tem outros Por exemplo O que Emanjá Como ela foi apresentada Emanjá Ela foi 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 colocado Para ela Que todo o rio De Oxum No final Ele desembocava No mar Que é a maior parte Do globo terrestre É o mar O mar Emanjá Emanjá É mãe de todas As cabeças Então Emanjá Pega tudo aquilo Que Oxum Carregou Do rio Que é a terra Que o vento Colocou E Emanjá Pega E ela foi apresentada A Emanjá Como sendo A mãe De todas as cabeças Aquilo que abraça Tudo É o Orixá maior Antes de Oxalá E Nanjá Foi apresentada A ela Porque Nanjá É mãe De Obaluay Oxumare E Ossan Mas principalmente Obaluay Oxumare Nanjá Muitos dizem É responsável Pela lama Não é a lama Oxumare Filho de Nanjá É responsável Pela vertente D'água Pela mina Obaluay Pela terra Nanjá Junta aquilo A terra E a água Dos dois filhos dela E molda O que ela quiser E dá vida Como na Bíblia Diz que Deus fez O homem de barro Deu o sopro Nanjá É responsável Pela essa junção Por moldar As duas ferramentas Que os filhos dela Trazem Oxumare Traz a água De mina Obaluay Traz o barro A água Amulece o barro Ela molda E faz o que ela quiser E une os dois Num só A água E a terra Porque aonde nós furarmos Aqui na terra Vamos encontrar água Daqui a 100 metros 200 metros A água e a terra Estão juntos Obaluay Não podia ser dono De cabeça de ninguém Por causa disso aí Disso aí Que eu lhe contei Que ele é o guardião Ele fazia bagunça Ele ia de setra E de repente Vou fazer uma comparação Aqui até bonita Não estou fazendo Política nisso De repente Exu foi um Lula Sem um dedo Nordestino Sem muito estudo Mas chegou a presidência Né? Se foi bom ou ruim Não é o caso aqui Mas chegou a presidência Nordestino Passou necessidades Falta um dedo Fala uma linguagem Muito humilde Não tem formação Intelectual De classe Mas chegou a presidente Da república Como qualquer um outro Cheio de títulos Exu chegou a dono Da cabeça Por merecimento Exu é um nome Em Yorubá? O que ele significa? Seria Olha bem O nome em Yorubá Seria Leba Com L-E-G-B-A Leba Leba O que seria Leba? É exatamente Isso que eu digo É o guardião É o peão Aqui no Brasil Ficou mais conhecido Como Exu Lá na África Na Nigéria Tinha vários E várias regiões Com idiomas Com idiomas Com dialetos Então algum lugar Chamava isso Aquilo O que Pra você entender Tudo é Brasil Lá na Bahia Grampo de cabelo Chama Missi Aqui é grampo de cabelo Não sei em São Paulo Como é E Pernambuco é Beliro Tudo Brasil Regionalismos Que lá Nós chamamos Dialetos Entendeu? Então tinha lugares Que o mais usado Era o Leba Com esse G mudo Em alguns outros lugares Exu É o Portador dos recados Era o mensageiro Era o guardião Quer dizer isso Exu não tem realmente Começo nem fim Não tem Começo nem fim Exu Exu É o primeiro Exu É o número Em falar em número Seria o número zero Porque o zero É o começo O zero Ele não significa Nada Mas não significa nada Zero vezes zero É zero E por aí vai O zero o que que é? Zero roupa Zero sapato Zero é nada Porém Acoplado a um outro número Vamos colocar esse número Como o orixá Ele passa a ser alguém O zero atrás de um É dez O zero atrás de dois É vinte Olha o valor Que o zero tem Se ele for comandado Por um orixá Exu comandado Por um orixá Exu sozinho Vai fazer bagunça Se ele for comandado Por um orixá Então Vai fazer bagunça Por quê? Porque Não foi bem explicado Fazer bagunça Ela ali me olhou assim Vai fazer bagunça Por quê? Porque ele acha que é absoluto Ele pode fazer o que for E ele às vezes Não tem estarecimento Para tanto Exu é aquela Aquele Exu é aquela Personalidade Que Se dá muito bem Com você Ele Ele beija Ele abraça Ele te ama Ele etc E uma coisinha Que você fizer Ele fica com raiva Se bobear Quer lhe matar Quer dizer É oito Oitenta Oitocentos Sei lá Ele não tem muito Meio termo Então tem que ter Alguém Esse alguém chamamos De orixá Para controlar Alô Como nós Se tivéssemos Um filho Também Assim Eu tenho pavio curto Não é assim não Entendeu? Exu Não tem começo Nem tem fim Exu Ele não tem assim Pai e mãe Apesar que todo Exu É filho de Emanjá Mas ele não tem Um pai Uma mãe Uma família Que controle ele Ele tem os orixás A quem ele pertence Ou obedece Se ele não tivesse Esses orixás Ele fazia o que queria Não tinha controle Por isso que eu digo Exu não tem começo Nem fim Onde é que começa O comando de Exu Exu comanda Rua Exu comanda Estrada junto com Ogum Exu comanda As águas junto com Oxum Exu comanda Os ventos junto com Nhan Sam Em todo lugar que você for Tem Exu Tem a presença de Exu Como em todo lugar Que você for No mundo Tem o peão Se não tivesse o peão As altas esferas Da sociedade Ia pegar Dirigir o caminhão de lixo Capinar o quintal Não Não Ia ficar difícil Eles nem sabem fazer isso E Exu faz isso Com a maior tranquilidade E olhe bem Isso aí não é degradante Para Exu não O que eu digo seria O lixeiro O capinador O cortador de grama Não 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 Porque toda a sociedade Depende disso Então toda a sociedade Espiritual Depende de Exu Música 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 Música